Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todas muito bem. Vocês acham que estão me vendo lá no fundo, eu esqueci de fechar a porta. Mas vai assim mesmo, já comecei a gravar, agora vamos até o final, né? Bem, cá estou eu, porque teve muitas crianças aí que estão me pedindo de resenhas de máscaras. E eu estou aqui hoje, eu tingi meu cabelo, né? Que estava branco demais e, nossa senhora, muito branco mesmo. Então a gente sabe que resseca o cabelo, que a tinta, por mais que eu use sem amônia, sempre ela está aí ressecando um pouquinho, né? Então, minhas crianças, bora lá para saber do produtinho que eu vou usar hoje, que eu usei no meu cabelo, né? Depois que eu pintei meu cabelo, né, gente? Eu lá, vamos falar hoje, vamos falar hoje do nosso querido L'Oreal Euseve Longo dos Sonhos, gente. Eu vi um, eu acho que uma resenha, mas eu acho que era do shampoo e do condicionador. Então eu não vi ainda, pode ser que tenha, né, bastante, mas eu resolvi fazer mesmo assim a resenha do shampoo, que eu já até abri aqui, né? E a máscara também, ó, a máscara Creme Milagroso L'Oreal Euseve Longo dos Sonhos, tá, gente? Ó, tá aqui, ó, essa duplinha maravilhosa. Gente, o meu shampoo, sinceridade, eu não sei se vai dar para ver, acho que ele já está aqui, ó. Eu já usei bastante, tá? Eu já usei umas duas vezes bastante, umas duas vezes. Esse shampoo, depois que eu pinto o cabelo, todo mundo sabe que dá aquela ressecada, né, gente? E a hora que eu lavei com ele, o cabelo já deu aquela derretida, o cabelo já derreteu, tá, gente? Então eu já me apaixonei sobre o shampoo, que ele promete realmente que ele dá aquela alinhada no cabelo, aquela, né, aquela desmaiadinha. Ele tem queratina vegetal, vitaminas e óleo de rícino, gente. Então eu vim trazer essa resenha pedindo, tem muitas meninas aí que estão até chateadas comigo, porque eu não estou fazendo as resenhas das minhas máscaras, que eu vou começar a fazer. Eu acho que até o final do ano, se Deus permitir, não dá para acabar ainda, tá? Mas enfim, bora lá, vamos lá para a gente ver essa maravilha aqui. Já lavei meu cabelo duas vezes com ele, até tirar bem a tinta, tá, gente? Lavei bem lavadinho com o shampoo e agora nós vamos... Eu já apliquei um pouquinho da máscara para pentear meu cabelo, tá, gente? Porque eu não gosto de pentear o cabelo sem estar desmaiadinho, né? Mas a sensação já está aqui, ó. A sensação já está de cabelo desmaiado, só um pouquinho. Gente, essa máscara não precisa passar muito, tá, gente? Ó, não precisa passar muito essa máscara, não há necessidade. É só um pouquinho, porque ela revela-se por si só uma máscara bem densa, ó. Tá vendo, ó? Tão vendo aí? Então, a gente vai passar aqui na mão, ó. Eu vou dividir meu cabelo, né, gente? Normal, vida que segue, vida real, né? Vou colocar no meio meu cabelo. Meu cabelo é pouquinho, tá, gente? Se vocês têm o cabelo, tem bastante cabelo, aí vocês vão dividindo, colocam aquelas prisilinhas, dividido mecha por mecha, mas eu não tenho muito cabelo, gente. Meu cabelo é fino e meu cabelo é pouco, tá? Então, bora lá, ó. Máscara pra gente ver. Como é que vocês estão, crianças? Estão tudo bem aí com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem aí com vocês, que esteja tudo ótimo. Crianças, olha aqui, ó. Já está desmaiando o meu cabelo, gente. O que é essa máscara? Gente, tem o cabelo muito seco aqui em cima, ó. E eu tenho o cabelo muito seco aqui também, ó. Muito seco, muito. Gente, que máscara é essa, meus amores? Vamos massagear o cabelo, bem massageadinho. Não precisa puxar, né, gente? A gente sabe que não há necessidade daquela... De a gente ficar puxando o cabelo e tal. É tudo com muito carinho, né? Gente, essa máscara tem um cheiro. Ó o cabelo, gente. Já está desmaiado. Gente, essa máscara tem um cheiro, gente. Que cheiro é esse dessa máscara, crianças do céu? Um cheiro maravilhoso. Agora eu vou passar um pouquinho aqui. Depois eu vou fazer mais massagem. Ó, eu ponho tanto assim, tá, gente? Ó, no meu cabelo, né? Deixa eu virar um pouquinho. Pra tá aí com vocês. Eu espero que vocês gostem dessa resenha, tá, gente? É uma resenha que eu tô fazendo com muito carinho. Como todas... Sempre que eu faço, quando dá. E eu vou pegar só mais um pouquinho, gente. Pra mim tá passando aqui. Porque o meu cabelo... Nunca vi ressecar tanto nessa parte. Eu acho que é porque vai as tintas. Muita tinta, sabe? Gente do céu! E eu resolvi tá fazendo, porque eu pintei meu cabelo. Então eu falei, ah, merece. As meninas tão me pedindo tanto, né? Não é só vídeo de comprinhas, né, gente? Eu vou tá fazendo vídeo de resenhas. Vocês tão me pedindo vídeo de perfume, de esmalte, pra saber. Então bora lá, né, gente? Conforme eu vou podendo. Porque, gente, eu, né, conforme eu vou tendo tempo, aí eu venho aqui pra tá passando pra vocês, tá? Pra tá compartilhando esses vídeos, tal. Que a gente compartilha o que a gente gosta, né, gente? Que dá certo pra gente poder ter uma noção. Olha, gente. Tá aqui. Vamos lá. Eu não passo na raiz, porque essa daqui eu tô passando só assim, em cima, no telhadinho aqui em cima, né? Na, no capacete aqui. Ai, Jesus. Mas, é, olha, gente, ó, ficou, tá, tem bastante ainda, gente, ó. Olha como tem máscara. Não precisa passar muito, tá, gente? É bem pouquinho mesmo essa máscara. Não passem demais, porque eu acredito que se você passar muito essa máscara, ela vai pesar. Porque ela é de uma excelente qualidade, tá gaguejando. É de uma excelente qualidade, gente. É uma máscara que, ó, o meu cabelo já dá sentido que ela tem bastante óleo, sabe? Como tá falando aqui, ó. Ela tem o óleo de rícino, né, gente? Ela reconstrói o fio, ela lacra as pontas e preserva o comprimento, gente. Então, é isso que eu quero ver hoje, se ela realmente vai dar aquela desmaiada. Porque eu acho que o meu cabelo vai ficar bem liso, tá, gente? E isso é um teste que eu acho legal a gente fazer, né? Eu vou lá colocar a toquinha. Eu volto aqui. Ela é uma máscara, gente, que pede cinco minutos, tá? Mas se você quiser deixar dez, deixar quinze, ok. Pode deixar tranquilamente. Não tem problema, tá, gente? Quanto mais faz aquela, né, dá mais aquela hidratação. Então, eu acho que essa máscara, pelo que eu tô vendo aqui, que ela tem a queratina, a vitamina e o óleo de rícino, eu acho que ela faz um processo tanto de reparação como de humectação, né, gente? Porque ela tem as vitaminas, ela tem a queratina, ela tem óleo de rícino, né? Então, ela é uma máscara aí que eu acho que ela abrange todas essas partes do cronograma. Se eu estiver enganada, vocês podem me corrigir. Eu acho que não, porque eu senti no meu cabelo, né, pelo menos a reação do meu cabelo foi uma reação que abrange as três etapas pra quem tá com pressa, principalmente, que não tem tempo de ficar colocando uma máscara de hidratação pra repor água, pra quem não quer ou não tem tempo de repor com óleo, misturar óleo pra fazer uma nutrição, e muito menos a reporação que, às vezes, não tem a queratina ali ou tal. Então, gente, essa linha da Euseb, não ganhei, tá, gente? Eu comprei com o meu dinheiro, não ganhei, tô fazendo uma resenha que eu comprei o produto, e eu falo de carteirinha, já adianto que essa linha veio para arrasar, tá, gente? Bora lá, eu vou colocar a toca e já volto só pra falar um oi pra vocês, peraí. Meus amores, eu voltei, já coloquei, ó, eu coloco duas toquinhas, tá, gente? Uma embaixo e outra em cima pra abafar bem, tá? Vou dar aí uns dez minutinhos aí, porque fala assim que eu vou dar mais uns dez minutinhos, aí eu volto, vou esperar meu cabelo secar mais um pouquinho, e aí eu venho pra... tá falando pra vocês o resultado, o brilho, a maciez, e o resultado da nossa querida, não sei, vou falar aí, um mix, um mix, né, de maravilhas, vamos chamar essa máscara assim, né, um mix de maravilhas para os cabelos, né, porque ela é fantástica, eu achei fantástica, eu amo máscara quando eu passo e eu já sinto aquela emuliência, aquela... já derrete os fios, já dá aquela sensação que eu tô aí, tô fazendo alguma coisa pelo seu cabelo. Então, maravilhosa, maravilhosa, né, gente? E eu já volto pra me mostrar com o cabelo lavado, eu vou condicionar, não tenho condicionador da linha, mas eu tenho outro, e eu vou usar o outro que também tem óleos na composição, então eu acho que vai ser bem legal. Aí eu venho mostrar pra vocês o que eu usei, tá? Beijo, daqui a pouco eu tô de volta. Tchau! Voltei, crianças, lavei meu cabelo, né, lavei meu cabelo, lavei não, enxaguei, desculpa, eu só enxaguei o meu cabelo, tá? Eu não passei nada mais, só enxaguei com água, tá? E passei esse da seda aqui, ó, número 1, que eu mais gostei deles, eu achei ele bacana, eu tô vendo muitos comentários bem legais, né, bem bacana desse seda 1 aqui, o rosinha, né, gente? Então, eu condicionei com ele e eu adorei, eu adorei, gente, adorei. Então, crianças, o cabelo tá muito macio, eu não sequei, tá, gente? Porque eu não gosto de secar meu cabelo, tô evitando, tá? Mas o meu cabelo, gente, quando secar, já dá pra perceber que ele vai ficar bem escorrido. Eu tenho umas ondas no meu cabelo, eu acho que ela vai ficar mais por escorridas, tá? Porque meu cabelo, já dá pra perceber o... Olha, gente, dá pra perceber aí, eu não sei se vai pegar a luz, o brilho que tá meu cabelo, ó, acho que dá pra vocês verem, meu cabelo tá bastante brilho, tá, crianças? Tá um brilho lindo, lindo de viver o meu cabelo, ó, mesmo molhado, ó, ele tá com brilho maravilhoso, gente. É que eu não sequei o cabelo, tá? Mas meu cabelo, ele tá assim, ele tá aquele cabelo escorrido. Aquele cabelo que derreteu, sabe? Aquele cabelo bem escorridão. É a sensação que eu tô, não embaraçou, tá, gente? Meninas, que fantástico! Eu tô apaixonada por esse... Eu não sei se eu posso puxar a luz mais um pouquinho pra cá, pra gente poder tá vendo, trazer mais a luz pertinho. Mas eu acho que dá pra vocês verem, ó, o brilho do cabelo. Tá bem bonito, é um cabelo com bastante brilho, ó, gente. Acho que dá pra vocês verem aí, né, ó. Tá com o cabelo com um brilho lindo, gente. Lindo, 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 lindo mesmo. E tá todo sem frizz. Mesmo lavado, mesmo molhado, eu conheço o meu cabelo, gente. Eu sei quando o meu cabelo vai ficar com frizz. Eu conheço quando o meu cabelo tá ressecado, mesmo usando. Eu usei uma máscara aí, gente. Eu vou dar a segunda chance pra ela. É a primeira chance, eu não gostei, tá? Mas eu nem vou falar pra vocês qual é, porque eu vou fazer a resenha dela e eu vou fazer a resenha com misturinha, tá? A próxima resenha vai ser com essa máscara. Eu quero fazer novamente. Vou fazer com misturinhas. E aí eu vou falar a minha opinião. Porque a minha primeira impressão dessa máscara que eu usei, eu não gostei, tá? Meu cabelo ressecou, no chuveiro mesmo eu tava enxaguando, no chuveiro tava seco o cabelo, você via que você passava a mão, o cabelo tava áspero. Então, meu cabelo, ele é um cabelo que ele fala assim, ó, a máscara não é boa, ele mostra na hora, tá, gente? Ele mostra ali a hora que eu tô tirando, enxaguando o cabelo, tá? Com a máscara. Enxaguando a máscara, meu cabelo mostra se ele foi, se a máscara é boa ou se ela não é, tá? E essa daqui, ele já mostrou que essa máscara é perfeita. Gente, meu cabelo tá derretido, macio. Sabe aquele cabelo amanteigado, assim, gostoso, sabe? Meninas, super, 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 super aprovado essa linha Longo dos Sonhos, tá, gente? E a máscara milagrosa, nova duplinha aí. Falta o condicionador, mas eu não vou comprar por hora agora, né? Porque eu tenho muitos condicionadores, ó. Tem esse aqui, eu tenho muito condicionador, tá, gente? Então, eu vou fazendo umas duplinhas assim. Essa aqui deu super certo, tem queratina também na composição, né? Então, gente, se joga nessa linha. Eu não tô ganhando nada por isso, como eu falei. Eu comprei com o meu dinheiro e eu apaixonei nisso aqui, gente. Eu vou ficar viciada. Eu já quero o shampoo de 400 gramas, acho que é de 400 ml, desculpa. De 400 ml, já quero. E a máscara, com certeza, ela é... Você põe bem pouquinho, tá, gente? Não põe muita máscara, senão pesa o cabelo, tá? E a minha máscara, ó, ela não vem tanta máscara assim, tá? Ela não vem cheio o potinho até em cima. Mas eu já vou comprar outra. Eu já quero outra. Claro que eu quero outra. Porque eu vou usar muito essa daqui. E pelo jeito, essa vai acabar loguinho, tá, gente? Ela tem 300 gramas, tá? Então, meus amores, o batom que eu tô usando hoje, pra alguém me perguntar, é um batom, nossa, novidade. Só que não. É aquele batonzinho que a gente adora. Aquele batonzinho, gente, que eu usei nos meus 15, 12, 10. E que a gente colocava, eu pelo menos sou dessa época, colocava no estojo da escola, no colegial, no ginásio, no estojinho com as canetas, pra gente tá retocando depois, né? Eu me lembro muito bem disso, gente. O meu favorito, o meu favorito é o verde. Porque ele fica esse rosa lindíssimo, gente. E não mudou nada, tá? Eu vou comprar as outras cores. Eu tenho o roxinho também, que eu ainda praticamente não usei muito, ó. Mas eu acho que eu tinha o laranja também. Mas esse verde aqui é o meu favorito da vida, gente. Olha a cor desse batom. Olha isso. Gente, maravilhoso. Olha que rosa. E ele não sai da boca, tá, gente? Ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu sou muito mais esse batonzinho aqui, do nosso tempo aí, o batonzinho de um real, né? Do que, não tô desmerecendo. Ele é muito bom também, esse aqui. Eu gostei, porque ele é de... Ele é assim, ó. Eu gosto de batom assim. Eu comprei aquele de pincelzinho. Eu não gostei, tá, gente? Pra mim, não deu certo, tá? Então, eu comprei desse assim, ó. Que é aquele batom que a gente fala... Como é que é? Deixa eu falar rapidinho. Que é o lip tint, né? Esse é o lip tint. E esse aqui, ele é da Dylos, tá, gente? Ó, esse é da Dylos. Não sei se você vai focar aí. Mas ele é aquele vermelho que fica também, não sai, deixa os lábios rosinha, né? Esse aqui, ele é o de morango, tá, gente? Ele é o de morango que eu comprei, ó. Mas eu sou muito mais esse aqui, gente. Sem noção, sem comparação, sem nada. Eu sou muito mais esse aqui. Não por falar de passado, de a gente lembrar a parte boa da nossa infância, adolescência, né? Mas é porque o bichinho gruda e gruda muito, tá? Então, já, paixão pura mesmo. Paixão pura. Meus amores, um grande beijo pra vocês. Eu não sei lá que secar. Quem sabe eu volto aqui e ainda faço um outro. Mas, já de antemão, paixão por essa linha. Beijo, minhas queridas. Fica com Deus, meus queridos. E logo, logo a gente se vê. Tchau!